E aí pessoal, tudo bom com vocês? Parei aqui o carro agora aqui, tô esperando um amigo meu, aí eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, antes de começar o vídeo eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber os vídeos que eu posto aí, e dar aquele like, qualquer dúvida e pergunta que a gente entende de tudo um pouco, até fazer buraco na rua. Vou falar hoje da bitola de fio, gurizada, a bitola de fio que você usa no carro aí, e o tipo de fio, isso influencia muito na qualidade do som, no tanto de energia que passa pro som, porque não adianta você ter uma bateria de 120 aí, e você botar um fio 6 aí pro modo 3000, comparação, vai passar o que o fio 6 passa, ele não tem, sem contar que pode esquentar o fio e tudo. Daí o bom assim, o bom é tu seguir o manual, se você vai usar toda a potência, ou pouca coisa abaixo, se é pouca coisa, se você não vai usar toda a potência do módulo, mas você tem que ver o seguinte, você tem que ver também o fio que você vai usar, se você vai usar o fio que ele puro cobre, que é o de som, que vende nos caras de som, é uma bitola, mas se você vai usar um fio que, um fio de, muita gente compra em lugares de luz, em casa de luz, assim, que vende materiais de construção, eu aconselho você a botar sempre 20%, de 20% a 30% a mais na bitola do fio, se você precisa de um fio 35 ali, e você quer botar o de luz que é mais em conta, que é mais barato, até eu fiz isso, coloca o de 50, porque ele tem menos cobre, ele é menos flexível um pouco, mais duro um pouco, coloca esse que vai ficar da hora. Você também tem, os fios dos alto-falantes, eu aconselho a botar sempre fio mais grosso, nunca pop no fio, aumente sempre na bitola do fio, nunca, coloque a menos. Eu mesmo tenho uma bateria de 60 na frente, a de 100 atrás, o positivo está passando no fio de 35mm, e o negativo está no fio de 50mm. Os alto-falantes estão no fio de 6mm, que é aqueles de luz, me venderam de luz, só que como eu queria instalar o som, na loja de som, mas era de luz. Agora eu comprei os flexíveis, isso está aqui, deve ter que ir atrás, eu vou instalar. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês aí, nunca pop em fio. Se você vai colocar, coloque sempre do melhor que você conseguir colocar, porque depois você não vai precisar trocar, não vai ter que incomodar, Ah, você compra um barato, dá problema, vai ter que comprar um mais grosso, e você vai investir duas vezes. Então, invista uma vez só, mas invista bem investido, invista no próprio para o seu som. Aí, se você quiser colocar um módulo mais forte, um alto-falantes maior, você já tem o fio. Então, invista sempre em fio com bitola boa, fios de boa qualidade. Pega aqueles fios, pega os fios aqui vermelhos, eu sei que é caro, mas se você puder encomendar na internet, compre o fio do bom, bota a bitola certa, senão você vai ter problema com interferência, não vai passar a energia que chega, aí você vai se incomodar, vai ter que comprar de novo, levar para arrumar o som em algum lugar. Tudo você consegue fazer em casa, só você querer que você consegue. Eu consigo fazer tudo no começo, e agora eu consigo fazer tudo. Desligar um rádio, ligar um módulo, ligar duas baterias, tudo. Você só precisa o quê? Um soldador, um estanho e uma chavezinha, um pinhadinho de chave ali, que você pode ter emprestado. Você consegue fazer tudo, tudo, tudo em casa. Regular rádio, você olha no YouTube, até eu tenho os vídeos regulando rádio aí. Qualquer coisa eu dou um alô para vocês aí. Quem quiser me procurar no Facebook, lá é Carlos Daniel Borges Grande, meu Facebook. Quem quiser também ficar com o meu número aí do WhatsApp, eu não sei nem escrever, eu não edito o vídeo, eu só faço e posto aí. Meu número é 549-92-39-4740, que eu respondo todas as pessoas que estão aí, que eu puder responder, né? E todas as dúvidas aí eu respondo também. Então é isso aí, galera. Fechou. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo.